Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Pode crer que tudo vai dar certo Uê, barulho, ei, ô Sou pescador Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Uê, talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida E uma abelhinha vai fazer o mel Estrela d'alba vai cruzar no céu O vento certo vai soprar no mar Pode crer que tudo vai dar certo Uê, barulho, ei, ô Sou pescador Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Uê, barulho, ei, ô Sou pescador Sou pescador Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Morrendo de amor Uê, barulho, ei, ô Uê, barulho, ei, ô Uê, barulho, ei, ô Uê, barulho, ei, ô Você acredita numa outra vida Só nós dois Pode crer que tudo vai dar certo